Bia Lima, presidente do Sintego, nós vamos, numa eventual administração nossa como prefeito de Goiânia, a nossa grande arma para acabar com a diferença que nós temos no IDH será a educação. A nossa arma será a educação. Eu falo isso com convicção. Bom, acho que a senhora percebeu que no meu currículo eu já fui professor, então eu fui funcionário público municipal, estadual e federal. Em nenhum momento, senhora Bia Lima, eu vou fazer promessas que eu não posso cumprir. Não vim para a política para brincar de fazer política. Mas acho que a senhora deve saber que eu trabalhei ao longo da minha carreira nas periferias. E nesse trabalho nas periferias, nós tivemos o conhecimento da grande violência e da grande dificuldade das mães que estudam e trabalham. Nós não temos uma política pública para as mulheres que estudam e trabalham. A senhora é mulher e a senhora sabe que quando uma menina de 14, 15, 16, 17, 20 anos engravida, e hoje ela é o sustentáculo da família, hoje ela colabora financeiramente com a família, a primeira coisa que ela faz é abandonar a escola ou o trabalho. Esses imeis noturnos que nós queremos implantar, não vai ser para a mãe que vai para o bailão, não, professora. Se me permite chamar de professora. Então não vai ser para a mulher que vai para o bailão, não. Será apenas para as mães que trabalham e estudam. Hoje os imeis, e eu fui como delegado, a gente sabe disso, à noite, são utilizados para furtos, roubos, não tem a segurança adequada. Eu visitei boa parte dos imeis em Goiânia, as escolas municipais. Então eu sei a realidade dos professores, sem sala de aula, adequada, com o muro caindo, dos professores sendo assaltados. Então eu conheço a realidade do professor. Eu fiz questão de ir nas escolas e nos imeis. E recursos? Hoje os prédios nós já temos. Nós temos um concurso que está sendo realizado agora. Nós não vamos sacrificar nenhum professor. Nós vamos contratar os professores que estão nos concursos recentes da prefeitura. Vamos contratá-los. Vamos contratar pessoas para essa atividade. Vamos contratar pessoas para essa atividade. Então nós não vamos sacrificar o professor atual. Vamos tratar ele com respeito, porque eu já fui professor. Ninguém mais, nenhum dos candidatos já foi professor. Então eu já fui professor. Eu conheço muito, muito, muito essa realidade. E em algumas capitais hoje, nós não vamos implantar em todas as unidades creches noturnas, professora. Na verdade, por região. Cada região, onde houver demanda, nós abriremos uma inscrição. E onde houver demanda, nós abriremos essas creches noturnas. Então, e essa questão da convivência é apenas para as mães que trabalham no estudo. Não é aleatório para todas as mães deixar as crianças dormindo no CIMEIS. Não é essa a nossa pretensão. E tamanho é o meu compromisso com a educação, professora Bia. Que sou o primeiro candidato a fazer uma proposta extremamente ousada. Acabar com a interferência política na educação. Nosso secretário, o secretário de educação, será escolhido pelos professores e pelos funcionários da rede de ensino. Não haverá indicação política. E nessa lista tríplice, que será feita, nós escolheremos aquele que tem maior capacidade técnica. Será um professor. Não faremos cabide de emprego. E tem que ser ficha limpa. Então, nós queremos alguém com compromisso com a educação, que conheça a realidade das salas de aula, da falta de segurança, da falta de condições de trabalho, da falta de dignidade para o professor, para essa área. Então, na verdade, nós vemos assim com muita ousadia. E, além disso, nós temos uma outra proposta fantástica, para permitir que os diretores, os professores, se voltem exclusivamente para a área pedagógica. Nós estaremos criando, num eventual mandato nosso, e eu quero pedir o apoio, o voto dos professores, a figura do síndico. O que é a figura do síndico? É uma pessoa que vai cuidar da parte administrativa. Cuidará, desculpe, cuidará da parte, problema de encanamento, a parte técnica, para que o professor fique, essencialmente, na área pedagógica. Então, nós vamos estar ousando na defesa do professor. Os professores têm meu compromisso. E outro compromisso que eu faço com a senhora, como presidente do Sintegro, né? Delegado Waldir, quer valorizar o professor, isso radicalmente contra o S na educação, na saúde e na segurança pública. São áreas, serão os nossos três pilares. Primeiro, educação, saúde e segurança, que são as principais preocupações das pessoas que moram em Goiânia. Queremos dar dignidade ao professor de trabalhar, creches com condições. Professora Bia, é uma vergonha que nós temos hoje em Goiânia. Nós temos, enquanto os candidatos estão discutindo, ah, o tempo está esgotado, eu não sabia que tinha um tempo. Só para finalizar, nós temos creches de placas, professora Bia, cobertura de eternite. E a prefeitura está reformando essas creches. A senhora acredita nisso? É uma vergonha que nós temos hoje em termos de educação. Professores muito bem preparados, qualificados, mas nós não temos condições de trabalho para eles. É indigno para os professores e para as crianças que ficam nessas escolas. Obrigado pela pergunta. E desculpe se me dá uma cutucão aqui. Obrigado.